No pain, no gain, never stand down, made our own way Se desligou e tudo mais, fiquei preocupado E a segunda gravação eu não terei que gravar pelo celular Mas desconectou a internet E aí eu não consegui logar de novo pelo celular Tipo, faço login pelo Facebook E aí, tipo, ele pede pra fazer o login de novo E não valida, né? Então, tipo, vou ter que gravar agora pelo PC Mas eu tento fazer a próxima gravação direto pelo celular Como foi o vídeo do Shadow Vites Que lançou ontem, né? Ou hoje de manhã Eu não lembro quando é que foi Que lançou, né? Porque eu gravo, às vezes eu gravo um monte de vídeo em sequência Então, tipo, às vezes acaba acontecendo isso Então, vamos lá Cara, incrivelmente, as três partidas que eu fiz aqui Pela guerra das cinco cores Eu joguei com o baralho roxo, né? Então, tipo, eu não joguei ainda com o baralho azul Espero que eu consiga jogar com o baralho azul E poder testar ainda o baralho vermelho, o roxo e o azul Pra vocês, porque a gente só testou o verde e o amarelo, né? Então faltam essas outras três cores ainda Pra gente poder testar aqui em vídeo, né? E vamos ver que é qualquer cor agora Ó, velho, amarelo Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou me render Porque a gente já jogou com o amarelo Eu estou realmente em busca De trazer aqui pra vocês o vídeo Com as outras cores, né, cara? Tipo, com o amarelo não vale a pena jogar, tá? Seria bom pra contar pontos pra guild e tudo mais Mas, foda-se Eu quero trazer o vídeo com as cores diferentes, né, cara? Nem que eu tenha que me render 20 vezes aqui nas partidas Vamos ver que cor que a gente vai jogar agora Aí, vermelho, beleza A cor nova, né? Então eu não joguei ainda com o baralho vermelho Realmente foi o único baralho, cara Só joguei... É, o baralho vermelho e o azul ainda Que eu não joguei O roxo eu joguei somente em off, né? Tentando gravar e não dando certo Ainda bem que a gente precisa só pular Se render em uma partida só Beleza O bom, cara, é que o vermelho Ele tem muita carta usando voando, cara E isso é muito interessante Porque se a gente conseguir colocar esse almirante águia Que daí se mergulhar em grupo Eu não tenho bem certeza, cara Deixa eu ler de novo aqui Tá, ele é muito dano físico Então, tipo assim, ó Esse mergulho Esse mergulhando, mergulho Ele é muito interessante Pra todas as cartas que tem voar E tantas cartas de ataque de arco e flecha E espada, né? Porque é ataque de dano físico Então, tipo, é um dos dois Os dois contam, né? Então, toda vez que o... Esse meu pombo der o voando Desse agora Ele tem ligado mais dois E ataque pra próxima rodada Então seria muito, muito interessante Na verdade, isso, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, cara Vou fazer o seguinte Eu vou gastar isso aqui A gente mata esse carinha aqui logo Beleza, perfeito Eu vou sacrificar essa carta aqui Da fúria Talvez não seja a melhor ideia, realmente Mas eu quero botar esse cara aqui em campo Pra me ajudar um pouquinho mais nos danos, né? Então, beleza Aí ele dá um de arco e flecha Ah, que droga, velho Nossa, mano Agora que eu vi Ah, cara Isso vai ser meio trabalhoso Ainda mais porque eu acho que o vermelho Ele não tem nenhum mago, né, cara? Pelo menos no jogo normal Não tem nenhum mago que é vermelho Então isso vai ferrar um pouquinho a nossa vida Principalmente porque, né? O cara tá com um monte de armadura física E até a gente conseguir quebrar isso aí Vai ser difícil Beleza 4 de cristal Eu vou botar você em campo Porque ele vai aumentar demais o ataque físico Cara, vamos lá Beleza Aqui ele vai dar agora o estimular 3, né? Então ele vai ficar com 7 ataques físicos Ali a gente bate Ali ele vai dar 1 E aqui a gente Beleza Quebramos Essa armadura dele Que ele tava, né? O foda agora Que provavelmente o cara vai meter outra armadura em cima É Como eu sabia Meteu outra armadura Caraca, velho Deu mais Agora Nossa Cara, é chato jogar assim, velho Pelo amor de Deus É muito chato jogar contra O cara Tipo É chato jogar com baralho azul Principalmente com o cara que tem um baralho azul E sabe jogar com baralho azul, cara Aí fica tipo 20 vezes mais chato, cara Porque o cara fica só protegendo com esse golem dele ali E fica metendo golpe de De magia pelas laterais, né? Cara Isso ferra demais a nossa vida Eu vou botar você em campo Opa Uma ladra da noite Mas ela não tem a alcançar, cara Era uma boa alternativa Mas eu não vou botar a ladra da noite, não Tá Vai assim Beleza Ali a gente mata esse maguinho ali Pelo menos E aqui a gente já Dá dois de dano Nossa senhora Vai demorar demais, cara Demais Ai, cara Tomara que a gente consiga pelo menos Colocar todas as cartas em campos, né? Os monstros Nossa Cara Esse cara aqui joga muito bem, velho Esse APR, velho Nossa senhora Sacanagem, velho Sacanagem com a gente Nossa senhora Ele segurou o ataque ali um tempão, né? Nossa Tá, vamos lá Ladra da noite Temos o alquimista explosivo Que ele veio agora, velho Agora Vê se eu quero Nossa, veio dois agora, velho O que eu quero com ele agora, velho? O que eu quero contigo agora, velho? Agora Cara Alternativa desesperada de fazer A gente que tá Algum tipo de dano Mais ou menos Eficiente Caraca Caraca Mano Olha o dano ridículo Nessa ladra da noite, velho Cara Sei o dano Ah Pera Tá, peraí Acho que eu não vou conseguir chegar nesse dano ridículo Cara Por favor Ladra da noite Só tanca o golpe do cara de pedra Tanca Tanca agora Tanca Não Não Nossa Sabe que eu queria deixar ela com 25 de dano de ataque, cara? Imagina 25 não 35 de dano de ataque Em vez de deixar, cara Que coisa ridícula que ia ficar, velho Cara Vamos de novo, velho Agora eu quero Nossa, velho Agora eu tô querendo demais fazer isso, cara Demais Cara Tomara que seja o baralho vermelho de novo Caraca, velho Deixei com 35 de dano de ataque, cara Nossa, velho Eu mal, mal Cara, o máximo de dano de ataque Acho que eu cheguei com uma carta, velho Foi 15 Cara E foi extremamente difícil fazer isso, cara Que droga, velho Quero baralho amaralho Eu quero vermelho, velho Eu quero fazer isso com vermelho de novo Sério, cara Nossa senhora Eu tenho que sacrificar mais uma partida ali, né Me rendei pra mais uma partida Mas não tem problema, velho Meu Cara, isso foi muito Cara, isso ia ser muito ridículo, velho Falei que o cara tinha impacto mágico, cara Imagina se ela tanca, velho Se ela tanca aquele golpe Do 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 monstro de pedra, velho Ela vai pra 35, cara 35, velho Nossa senhora Que ele vai dar frente nisso, velho Meu Deus do céu Eu ia Meu Deus do céu Aí É o vermelho Uhul Aí Cara, velho Isso vai ser muito engraçado, cara Muito, muito engraçado Nossa senhora, velho Ah, vamos jogar na sorte, cara Cara, eu quero muito fazer isso agora, velho Sério, eu tô querendo demais agora fazer isso Cara Desculpa, galera Eu fiquei empolgado agora Desculpa mesmo, cara Fiquei um pouquinho empolgado, talvez Caraca Talvez, só Beleza Vamos botar aqui Cara, que vem a Ladra da Noite logo Aí, Ladra da Noite tá na mão Olha lá, cara Ladra da Noite tá na mão Maravilha Bom é que Bom é que É... Tá da 9 Se o nosso Nosso passarinho aqui O nosso... Como é que é o nome dele? O Cavaleiro Gato Ele tanca uma vez, cara Ele ganha a Merugaya em duplo Em grupo, né Então, tipo Só o ataque físico dos dois E... Cara Sério, velho Não, cara Eu acho que aquilo ali tinha bugado Não pode, cara Eu acho que tinha bugado Não é possível, cara Que isso tenha sido assim De um jeito tão absurdo mesmo Eu vou sacrificar essa carta aqui Tomara que venha já na mão Não veio, droga Droga, cara Eu vou botar o Alquimista Explosivo Ah, que droga Eu botei errado Nossa, fiz tudo errado, velho Nossa Eu tô empolgado Querendo fazer aquele Como maluco ali Que eu fiz na última partida, cara E eu acabei jogando tudo errado, velho Nossa senhora Que vergonha, cara Que vergonha É verdade ter feito isso Nossa, mano 35 Ali, ó Cheio de bola Ah, droga Morreu E... Morreu Nossa senhora Sabe quando a gente quer fazer alguma coisa E não vai dar certo É aquele pressentimento horrível De que aquilo que a gente quer fazer Não vai dar certo É o que eu tô tendo agora Tipo, é mais ou menos isso Aí, veio Tá, eu preciso de um total de 7 de cristal Pra poder fazer isso Eu tenho 5 Eu vou ganhar mais 7 na próxima rodada Aí eu consigo fazer esse combo maluco, né Então eu vou só jogar isso aqui Eu não vou jogar o Chifrudo Misterioso Porque... Por mais que provavelmente Provavelmente não Ele vai matar esse pombo, né, cara Mas agora eu já tô... Não tô mais nem preocupado Em mostrar o baralho vermelho E sim, querer demais fazer esse combo, né Então, basicamente O que eu preciso que aconteça É que... Tá, ele matou Beleza Eu ia dizer, né Se ele não matar, beleza Também Beleza 9 de combo Galera Eu sei que muitos talvez vão criticar Não vão gostar dessa atitude Que eu vou fazer agora Mas, cara A ciência A ciência do Card Monsters Pede por isso, cara Eles... A ciência pede exatamente por isso, cara Pede demais pra que eu faça isso E eu tenho certeza E vocês vão... Tenho certeza que vocês entendem O meu lado também De tentar deixar ela Com... Um ataque Absurdamente alto, né, cara Tipo, agora ela tá com 15 de ataque A gente mata o dragão azul dela Dela aqui Tando com 15 de ataque Cara, por mais que ela morra, velho Mas se ela tancar Pelo menos Um ataque Já vai ser o suficiente Pra... Cara, o momento histórico Aqui no Card Monsters, velho Fazer a Lada da Noite chegar A 35 de dano de ataque, velho Só tanca um ataque Lada da Noite, por favor Eu nunca te pedi nada Tanca um ataque Na 25... Ah, tá Não foi 30 Ah, mas caraca, velho Véio Foi muito legal isso, velho A pena que... É, não deu, né Porque acho que um efeito anulou o outro Mas assim Cara, 25 de dano de ataque, velho Foi muito legal isso, cara Sério Cara Cara, não quero mais saber, velho Errente-se essa partida, velho Cara, 25 de dano de ataque, velho Ah, cara Eu não consigo mais jogar, cara Eu não consigo, desculpa Galera Com esse momento histórico Registrado em vídeo Esse vídeo vai ficando por aqui, cara Falta a gente testar o baralho roxo E o baralho azul, tá? Eu vou ficar jogando aqui em off Depois de uma meia hora Depois que eu conseguir parar De rir Ah, cara Foi muito legal, velho Muito obrigado Porque esse dia Registrou e assistiu comigo Esse momento incrível E ter deixado a ladra da noite Com 25 de dano de ataque, cara É talvez o maior dano Que eu vou conseguir fazer Na minha vida No Card Monster, né Talvez o maior dano já acumulado No Card Monster, né Não sei Pelo menos está registrado E provavelmente o vídeo O título desse vídeo Deve ser isso, né Alguma coisa referente a isso E a capa também Deve ser absurdo disso Cara, mas muito obrigado Por que assistiu até agora Tamo junto, galera Se inscrever no canal Se não for inscrito Deixe seu like Era isso Tamo junto Falou e fui!